Olá, estamos inaugurando aqui uma nova atividade dentro dos nossos canais do YouTube e do podcast Rádio Paddock, que é ligada não exatamente à disputa nas pistas, mas aos negócios que envolvem o automobilismo. Por isso, a gente tem aqui hoje um convidado bastante especial, o Vicente Sfeira é ex-piloto e esteve à frente de patrocínios e motorsportes da marca Shell. E junto com o Vicente, para bater esse papo, como sempre, Lito Cavalcante, vou começar cumprimentando aqui você, Vicente. Obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo. Obrigado a vocês pelo convite e é um prazer poder falar de automobilismo. Mais uma vez. Lito, a gente já está bem acostumado a se cruzar aqui nos nossos conteúdos, mais de 100 podcasts no ar e dezenas de lives. Lito, tudo bem com você, Lito? Tudo ótimo. E você, Cássio? Tudo bem também. Bem-vindo, Vicente. Muito interessante e queria agradecer a presença do Vicente. Vicente foi o rosto da Shell no esporte motor brasileiro, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, durante sete anos. Acho que é realmente a pessoa mais apropriada para a gente abrir essa série, o business do esporte motor. É isso aí, é isso aí. Vicente, antes da gente entrar nos temas de negócios, eu queria que você brevemente contasse como é que foi essa sua experiência como piloto, até onde você foi? Puta, Cássio, acho que falar um pouquinho da minha história como piloto, de forma resumida, é um pouco difícil, porque foi uma aventura, sabe? Bom, eu sou filho de um argentino, com uma mãe, minha mãe brasileira, meu pai veio para o Brasil em 73, na época da Fórmula V, Super V, que o Lito vai com certeza lembrar, que desde que meu pai entrou no Brasil e a paixão que ele tem até hoje pelo automobilismo, foi que me contaminou. Se eu não me engano, 92, 93, 94, naquela época, onde existiam alguns campeonatos fortíssimos de kart. Minha presença, minha história no kart, ela não foi muito longa, eu fui até 96, se eu não me engano, sempre com um pouco de dificuldade financeira, né? O kart naquela época não era tão caro como é hoje, mas mesmo assim, para uma família tirar dinheiro de casa, né? Para colocar para uma diversão de uma criança, é um investimento alto, assim, né? Então, eu fiz alguns campeonatos de kart, depois eu mantive minha paixão, fiz um curso de pilotagem de fórmula lá na Alpe, fiz algumas corridas de fórmula Chevrolet, depois disso fiz corridas de Fórmula 3, fui para a Argentina fazer Fórmula Super Renault, que era a Fórmula 3 sul-americana mais restrita ao território argentino, por uma questão de conversão da própria moeda, né? Era muito atrativo o automobilismo argentino, então eu fiquei lá em 2004, fiz um ano de Fórmula Super Renault, e depois migrei, sim, para os bastidores, não mais como piloto. Então, assim, eu posso te dizer, Cássio e Lito, que a minha vida como piloto, ela foi até 2004. A partir daí, eu tenho uma carreira mais sempre voltada ao motorsport, mas já não mais como piloto. Isso tudo não só te introduziu para o mundo dos negócios no automobilismo, mas também te deu uma base rara, raríssima, eu diria. E com base nessa experiência, você criou um projeto, e que tem sucesso incontestável, que foi a Academia de Pilotos da Shell. A Academia de Pilotos da Shell foi o berço de uma das nossas maiores esperanças, das maiores promessas, que é o Gianluca Petekoff. Está agora na Fórmula 2, é um piloto que já tem a superlicença, com 18 anos, o que é um testemunho do valor dele como piloto. Por que outras empresas no Brasil não seguem esse padrão, não seguem esse modelo, um modelo que teve tanto sucesso? Acho que até antes de entrar nesse ponto, obviamente, eu tive uma capacitação até chegar à cadeira da Shell. Então, depois que eu deixei de ser piloto, eu cheguei a fazer o management de jovens pilotos, levei pilotos para correr em outros países, como o próprio César Ramos, Diego Nunes, Mário Moraes, Xandinho Negrão, e tantos outros que eu acabei, mesmo jovem, fazendo esse trabalho de management. Então, eu comecei a desenvolver um lado não piloto, mas um lado mais profissional, fora do automobilismo, que me deu a credencial para ir para a Vicar, onde eu fiquei quatro anos à frente da área comercial da Vicar, participei da renovação de muitos patrocinadores durante quatro anos, e um desses patrocinadores que eu trouxe para a categoria na época era o próprio grupo Cozã, com a marca ESSO e com a marca Móbil, que, logo depois, através da joint venture de Cozã e Shell, virou a Raizen, e eles optaram pela marca Shell. Então, a marca Shell, ela entrou na Stopcar, através do meu trabalho, na época da Vicar. E naquele momento, minha relação com os heads da companhia era tão grande, que aí eu recebi um convite para assumir uma cadeira nova que eles estavam criando no Brasil, que era de motorsport, que eles não tinham, e era uma cadeira que existia no mundo inteiro para a marca Shell, pela relevância, por toda a relação e o DNA que o motorsport tem para a marca Shell. E aí, sim, eu sentei na cadeira, só que eu sentei na cadeira e conversando com, na época, o vice-presidente que me contratou, que era o Leonardo Linden, eu falei para ele, falei, olha, cara, eu adoraria, acho que é uma marca que eu tenho e tenho total orgulho de representar, mas eu gostaria, sim, de assumir essa cadeira com um papel de responsabilidade maior do que simplesmente acompanhar os marmanjos lá que representavam a marca Shell na Stopcar. Falei, cara, eu quero poder fazer algo diferente pelo automobilismo. Se eu não pude, pela minha paixão ou por minhas condições, ter uma, me profissionalizar na carreira, eu gostaria muito de, através dessa cadeira e da relevância que essa marca tem e dos investimentos que ela pode proporcionar para jovens pilotos, eu gostaria, sim, de poder fazer algo diferente nessa minha história no motorsport. E, pela minha sorte, Lito, e eu acho que é muito importante destacar a importância de pessoas certas nas cadeiras certas. Eu não estou falando do Vicente no motorsport ou de pessoas como o Vicente em outras empresas. Eu estou falando de líderes, de líderes de grandes companhias que entendem que o segmento, ou seja, que o produto principal deles está relacionado ao automotivo. Então, porra, é uma obrigação dessas empresas estarem envolvidas, fomentarem, de alguma forma, as diferentes iniciativas que existem no mercado em que eles atuam. Então, a Academia de Pilotos, Lito, foi um projeto que eu tirei do bolso, obviamente, do papel, mas que eu tinha como referência da minha experiência o que vinha acontecendo em outros países. Eu falei, pô, se essa receita é uma receita de sucesso, o Brasil sendo um extraordinário fabricante de jovens talentos, eu tenho certeza que esse projeto vai dar certo aqui. E, assim, o resultado fala por si só. Eu posso te numerar, nomear inúmeros pilotos que passaram por essa academia e tiveram um trabalho de desenvolvimento, de profissionalização, e são referência hoje no automobilismo brasileiro. O automobilismo brasileiro viu essa iniciativa e, para minha surpresa, ela não se multiplicou. Há aí uma... Eu não sei se o termo certo é omissão, mas há aí uma falta mesmo de um incentivo, de uma captação por parte da Confederação Brasileira, por parte das federações, uma falta de incentivo, ou até mesmo uma falta de convite? Eu acho que não é nem falta de convite, eu acho que não é falta de conhecimento, talvez é um pouco de falta de esforço mesmo, Lito, porque a gente sabe o quanto que as grandes empresas investem em comunicação. Então, se você pegar um percentual do que essas empresas do setor automotivo, pelo menos, mínimo, investem em comunicação, por que não um percentual dessa comunicação estar atrelada a categorias de automobilismo, que está totalmente ligada ao segmento que elas atuam no mercado? O outro ponto é as confederações. Eu tenho uma referência muito boa para citar, que é a Confederação, a Federação de Automobilismo da França. Eles fazem um trabalho extraordinário de fomento a jovens talentos. Eles realmente atuam no desenvolvimento e na profissionalização da renovação dos pilotos franceses em categorias profissionais. Você pode ver na Fórmula 4 francesa, que é uma categoria onde a Federação está muito envolvida, que ela dá enormes subsídios para os pilotos, ou seja, o Caio Collet correu na Fórmula 4 francesa, na qual foi campeão. É a categoria com o menor custo entre todas as Fórmula 4 do mundo, porque ela é uma categoria naquele modelo monogestão, não são equipes que atuam, é uma única equipe que prepara os carros de forma padronizada, limita os diferenciais e coloca um teto orçamentário. A Federação dá um prêmio para o campeão, um prêmio no qual ele pode usar na categoria seguinte, um prêmio financeiro, uma relação, inclusive, com a montadora do país, que é a Renault. Então, assim, você consegue ver a força política também que a Federação Francesa atua no desenvolvimento dos seus pilotos ou dos pilotos que passam por categorias do seu país. Não estou nem falando, porque o Caio é brasileiro e tirou proveito de um investimento da Federação Francesa, para você ver como é possível, sim, a Federação se envolver de forma mais direta nas relações de desenvolvimento e de fomento às categorias de base. Vicente, eu fico pensando aqui se não existe um problema de um modelo de patrocínio, se ele não envelheceu. Você tem hoje toda a mídia digital, marketing digital, com muita capacidade de mensuração e se você conversa com qualquer diretor, gestor, VP de marketing, eu tenho um podcast que eu converso com três por semana, eu não vejo mais ninguém, absolutamente ninguém, falar em retorno de imagem. E até pegando a Shell, por exemplo, para que a Shell quer mais imagem? Todo mundo sabe quem é a Shell, gostando de automobilismo ou não. E, ao mesmo tempo, eu fico vendo o seguinte, em que momento que o piloto vale dinheiro? No momento em que ele chega numa categoria grande, tipo uma Fórmula 1, principalmente. E ali ele tem uma receita, ele tem dois ativos muito grandes ali, muito fortes. Primeiro, o salário dele, ele passa a ganhar muito dinheiro, é só você pegar a lista do ano, dos pilotos, quanto eles ganham. E o segundo ativo é a própria imagem dele, quer dizer, ele pode fazer campanhas para as empresas. O próprio Rubinho trabalhou assim, desde o começo, com os patrocinadores dele, devolvendo 25% do salário. Então, aí a marca pega e fala assim, pô, eu vou investir nesse cara agora, para lá na frente eu ter um retorno de um garoto propaganda barato, ou influenciador barato, ou gratuito, e um pedaço do salário dele. Esse não deveria ser um... Alguma coisa nessa linha de um retorno mais tangível, não deveria ser o modelo vigente? É. Boa, Cássio. Vamos dividir por partes, então. Eu acho que o modelo de... O patrocinador está muito mais exigente nos dias atuais. Não é mais aquela notícia do jornal que vai justificar o investimento, não é mais aquela... De repente, aquela presença da marca num evento transmitido pelas redes sociais, ou até pelas TVs a cabo, aberto. Eu acho que hoje o patrocinador está muito exigente por causa da própria pressão que ele recebe para justificar esse investimento de forma monetizada, né? Assim, hoje, ah, putz, eu dei X milhões de retorno. É muito superficial esse X milhões de retorno. Como você falou, realmente, para a marca Shell, que já é mundialmente conhecida, esse número não faz diferença nenhuma, né? A gente tem a Scuderia Ferrari para endossar os nossos produtos, para expor a nossa marca para o mundo inteiro no principal evento de esporte a motor do mundo. Então, estamos já bem atendidos. Cara, o que mais? O que mais você pode entregar? Então, eu acho que o que está faltando hoje é realmente os pilotos ou as empresas que captam recurso para pilotos e para as equipes entenderem que você tem que, de alguma forma, monetizar esse retorno, dividir por pilares de entregas, entendeu? Olha, temos aqui a entrega da marca, temos aqui uma entrega de negócio, temos aqui uma entrega de... ele tem que criar diferentes modelos de entregas para que aquela pessoa do marketing possa justificar para os seus líderes ou acionistas que realmente aquilo está suportando o negócio e está sendo priorizado em relação a outras iniciativas que poderiam ser feitas com o mesmo valor, né? Porque internamente pouca gente sabe que as diferentes áreas do marketing, elas disputam o mesmo recurso, entendeu? Então, ganha quem convenceu, quem realmente entregou mais evidências de que aquele modelo é o mais atrativo para aquele investimento. E não é fácil, não é fácil. Hoje, as áreas estão cada vez mais preparadas para justificar e criar modelos que você consegue ter de forma mais palpável o retorno. Então, assim, essa é a questão mais do modelo do marketing e o porquê que a gente entende isso. Por outro lado, existem aquelas marcas entrantes no mercado que são marcas que estão querendo se mostrar, né? Ou seja, não são conhecidas. Para essas marcas, sim, a exposição de marca é relevante. Sim, a presença em canais de grande audiência é importante porque ela realmente está trocando o investimento de um comercial, de uma campanha publicitária por uma marca que está presente em um carro que vai trazer um retorno ou uma associação do produto a uma entrega de qualidade. Então, vou dar um exemplo que é o próprio patrocínio do Gaetano de Mauro, que estreou agora na última etapa. É uma nova empresa, é um entrante no mercado que está querendo se posicionar. Então, diferente de grandes multinacionais ou marcas reconhecidas, a primeira vez que alguém viu a Creditas Auto em algum lugar foi no carro do Gaetano de Mauro. Então, aquele patrocínio, sim, foi uma plataforma de comunicação e já muito melhor do que qualquer outra coisa que eles tinham feito no passado, porque era nada. Então, a partir de agora, as exigências vão mudar e acho que tanto o piloto quanto a equipe tem que estar preparada para dar o próximo passo e conseguir entregar cada vez mais para que esse investidor tenha um ciclo de vida mais duradouro na categoria. E eu sempre trabalho essa questão do ciclo de vida. Tem um momento de chegada, tem um momento de pico e tem um momento de saída. É natural. No momento de pico, você já tem que estar se preparando para a renovação. Cara, quem que pode vir? Já começa a trabalhar uma renovação porque é muito difícil você ver um patrocinador ficar por um ciclo muito longo com a mesma plataforma de comunicação. A não ser que ela seja realmente muito restrita aquele segmento e ela tem que estar lá como a marca Shell. A marca Shell tem que estar no automobilismo. Por outro lado, você percebe que a marca Shell de 2020 para 2021 fez algumas decisões de priorização de investimento, onde nós estávamos presentes em diversas categorias e passamos a estar em apenas uma categoria que é a Stock Car. Então, a Stock Car ela venceu essa batalha por ser a categoria, a maior categoria nacional, de maior popularidade, de maior retorno de mídia, de maior presença de competidores e concorrentes do segmento. Então, vários fatores levaram à presença e à permanência da marca Shell na Stock Car perante algumas outras que ela optou sair. E aí, Cassio, eu não lembro a última pergunta que você me fez. Eu falei ali do Rubinho, que ele tinha um modelo se investir e apostar agora no piloto para colher no futuro não pode ser um modelo bom. Perfeito, exato. A gente chama de long term, a gente chama de um contrato de longo prazo que isso existe muito no mercado automobilístico mundial onde investidores identificam jovens talentos que você já consegue identificar que vão chegar de forma estruturada eles vão chegar. É um investimento de risco? É. É um investimento de risco. Se não chegar não tem o payback. Mas eu acredito que dá para se construir diferentes modelos para que as empresas investidoras tenham o seu retorno de investimento. Até porque, vamos lá, o investimento que foi feito está sendo feito com contrapartidas. A exposição da marca, trabalhos da assessoria de imprensa para divulgação e reportagens, está sendo feito durante toda essa jornada desse piloto até chegar em categorias que possam proporcionar um retorno financeiro para o patrocinador. Mas eu acho que além disso, isso é um plus. Ou seja, vamos fazer o investimento, vamos ter o retorno, mas no momento em que o piloto chega lá, se você tiver um modelo de negócio bem estabelecido, não é muito difícil de você achar a lista de remuneração dos pilotos da Fórmula 1. Eu acho que o piso lá é de um milhão de euros por ano, se eu não me engano, um dos pilotos da Williams, se eu não me engano, o Latifi, mas assim... É por aí, é isso aí. Então assim, vamos lá, um milhão de euros já é 50% do que custa uma equipe de ponta da Fórmula 2. Então, um piloto chegando e você tendo um modelo aí de 20, 30, até 40% do passe do piloto, eu acredito que o piloto ficando na Fórmula 1 pelo menos dois, três anos, você já consegue ter um bom retorno daquele investimento que você fez, além do que, você vai estar atrelado ao piloto, podendo trabalhar um piloto de Fórmula 1, sobretudo um piloto brasileiro de Fórmula 1, no mercado brasileiro, novas marcas vão poder entrar fazendo campanha, se associando a ela e você vai estar atrelado com uma participação do retorno. Então, eu acredito sim nesse modelo, eu apresentei, inclusive, para a marca Shell esse modelo com o Gianluca, porque eu sabia que o Road to Fórmula 1 era um investimento pesado, que em algum momento aquilo ia começar a pesar, mas se a gente tivesse um bem definido que a gente estaria disposto a investir para ter um retorno no futuro, Lito, eu estava convicto que a gente teria esse retorno, pelo simples fato da combinação ser perfeita. Era um piloto talentoso, era um piloto que já estava dentro de um programa de uma das grandes, que era da Ferrari, escuderia Ferrari, ele estava com vaga na Prema, que você sabe que a Prema é uma garantia de performance em todas as categorias de base e você tinha a marca Shell, que combinação pode ser mais perfeita do que essa para levar um piloto brasileiro de uma forma sólida, consistente e entrar pela porta da frente na Fórmula 1. Eu, hoje, não conheço, para ser bem sincero, eu não conheço uma combinação melhor do que essa que pudesse garantir a chegada de um piloto brasileiro na Fórmula 1. Lito, antes da sua pergunta, desculpa, antes da sua pergunta, só uma atualização aqui, o menor salário é do Giovinazzi, 700 mil euros, mas ele é um dos poucos que ficam abaixo de um milhão, o normal é você ver ali de 5, 6 milhões para cima, aí vai até o Hamilton, diga lá, Lito. Uma das queixas das equipes brasileiras é que não há uma participação, não há um incentivo do governo nos investimentos necessários ao automobilismo, e se cita muito a comparação com a Argentina, que tem um determinado percentual do imposto de renda das montadoras que é destinado ao automobilismo. Procede essa queixa, não há incentivos no potencial do automobilismo brasileiro? Lito, não procede, não procede, o governo sim proporciona benefícios para fomento ao esporte, todo mundo conhece a lei federal do incentivo ao esporte, ela inclusive foi a lei que financiou a carreira do Gianluca Petekoff, a marca Shell ela investiu 100% durante toda a carreira dele benefícios fiscais para viabilizar a carreira dele, nunca foi investimentos de marketing, inclusive, foram sempre investimentos incentivados, isso é público, isso é público para quem quiser pesquisar, e Lito, isso é uma das coisas que incrivelmente funciona, poderia ser maior? Poderia, mas existe, então assim, grandes empresas podem se beneficiar de 1% do que eles pagam de imposto de renda da alíquota de cada um em projetos incentivados, e obviamente você, cada um tem que se estruturar de uma forma profissional para poder escrever um projeto, aprovar um projeto na pauta, aportar ou captar para o projeto, realizar e prestar conta daquilo que foi usado para o governo, então assim, existe, e não existe só a do federal, existe também as estaduais, então assim, oportunidades existem e muitas, existe uma falta de vontade de grandes empresas em, de repente, alocar percentual desse recurso em iniciativas voltadas ao setor automotivo, mas existem sim. E o que explica a ausência dessas empresas? Por que essas empresas não aproveitam isso? Ou falta de conhecimento, ou uma questão estratégica de marca, talvez ela prefira fazer iniciativas mais sociais, que tem seu valor também, incentivar escolinhas de futebol, de comunidades, existem, existem outras modalidades que não, as de rendimento, que a gente chama, então assim, é uma questão estratégica. Eu acredito que existe sim um investimento muito grande disponível no mercado, muito claro, se você fazer uma avaliação das empresas, das grandes empresas brasileiras que têm lucro real, você consegue identificar o potencial de recursos no mercado para captação e direcionamento. Obviamente, tem que ter aproximação com essas empresas, você tem que apresentar um projeto coerente, sólido, profissional, e de certa forma estar alinhado com a estratégia de comunicação e marketing delas. Então assim, é um conjunto de fatores que tem que, o sol tem que estar alinhado com a lua, senão o negócio não dá certo. E obviamente, a pessoa que está na cadeira, ela tem que ver valor nesses investimentos, senão ela vai direcionar para outras iniciativas. Então, o governo é uma parte disso, como você e o Lito mencionaram, não é Vicente? Uma outra parte importante disso é a própria mídia. Então, eu queria fazer duas perguntas aqui na sequência que acho que fica fácil relacionar as duas na resposta. Primeiro, quando a gente fala de mídia, falta realmente espaço? Você torna pouco atraente esse mercado para empresas, por exemplo, multinacionais que possam vir para cá e falar, bom, olha só, esse evento realmente está acontecendo, as pessoas realmente estão sabendo disso, claro, aquele nicho ou segmento que a gente atingir. E aí, na esteira disso, para tirar um desafio maior na resposta, será que o próprio mundo do automobilismo não está meio antiquado quando se fala de mídia? Será que não se fala muito mais de mídia como TV, rádio, como era 15, 20 anos atrás, ainda deixando a internet, as mídias sociais como um reforço quando muitas indústrias, muitos mercados fazem justamente o contrário? Olha, a gente já não está tão interessado em mídia de massa, a gente, por focar em segmento, a gente quer justamente usar a internet, que primeiro é mais barato e segundo ataca mais no nicho. Então, eu queria fazer essas duas perguntas em uma, se é que eu não estou te complicando aqui, Vicente. Não, eu consigo construir um racional aqui. Cara, eu acho que falta, eu acho que falta porque eu sou de 1980, eu sou da época em que a TV aberta, e obviamente só existia a TV aberta naquela época, mas ela dava uma visibilidade, um suporte para os pilotos que estavam no caminho da Fórmula 1 muito grande. E eu não preciso ir, assim, a gente já sabia quem era Ayrton Senna antes de chegar na Fórmula 1, a gente já sabia quem era Cristian Fittipaldi, Rubens Barrichello, todos antes de chegar na Fórmula 1, todos. A gente tinha uma cobertura muito grande da TV contando quais eram os brasileiros que estavam tendo destaque lá fora. Eu tenho matérias aqui de Jornal Nacional falando de títulos de brasileiros em Fórmula 3, sabe? Então, eu acho que a TV ela é fundamental nesse primeiro momento na construção do ídolo, na popularidade daquele nome, porque as mídias digitais, eu acho que elas vão ser complementares para poder dar a possibilidade e a opção que o fã pode assistir a corrida aonde ele quiser, na TV aberta, na fechada, na internet, no digital, no YouTube. Então, eu acho que o digital tem que ser complementar para já direcionar o fã a buscar aquele piloto ou aquele ídolo que ele já foi, que ele já reconheceu através de outras fontes. Mas eu adoraria, eu não sei se eu estou sendo muito old school, mas eu adoraria que as TVs voltassem a mostrar o esforço que o brasileiro tem em estar lá fora, o esforço em captar recursos, o esforço em morar longe da família, o esforço de um preconceito do europeu, sim, no cúnulo americano, de poder proporcionar equipamento da mesma, competitivos iguais aos outros, e mesmo assim a gente consegue sempre ser competitivo, sempre vencer. Então, eu acho que essa história seria muito bacana ser contada pela TV e que os brasileiros pudessem ter mais acesso ao que está acontecendo lá fora antes de chegar. E dessa forma, eu tenho certeza que marcas iriam se solidarizar em contribuir de alguma forma para que aquela carreira tivesse continuidade diante de todo o esforço que todos estão fazendo para que ele consiga. E eu estou falando dos que realmente têm talento diferenciado. Eu não estou falando que o cara que é apaixonado pelo automobilismo que quer ir para fora, que quer ser piloto, mas, pô, é limitado. Não é isso. A gente sabe quem são os caras, os diferenciados. A gente sabe e me dá um pouco de dó perder uma safra tão boa como a gente já perdeu, inclusive, né? Já tivemos pilotos muito bons que não chegaram e ficaram pelo caminho e também não foram reconhecidos e nem popularizados, né? Nessa jornada. Então, eu acredito sim que a TV faz diferença e eu acho que as novas formas de comunicação, pontos de comunicação deveriam ser complementares para já trazer a audiência daquela popularidade que foi construída pela televisão nas categorias menores. Vicente, voltando ao automobilismo nacional, mas também fazendo uma projeção em cima disso, do tema internacional. A Stock Car foi recentemente adquirida por um fundo investidor. Mudou-se ou se complementou a estrutura da Vicard, que é a empresa promotora, está num plano mais completo profissionalmente. e você viu um novo tempo chegando? Eu vejo, Lito. Eu vejo de forma muito radical. A Stock Car lá foi, no passado, adquirida por uma grande empresa de entretenimento, que, obviamente, estava olhando os números que esse evento proporcionava e abraçou, mas ela não tinha know-how e nem mão de obra qualificada. E aí, obviamente, eu fiz parte disso durante quatro anos, mas eu não faço mais parte disso desde 2012. Final de 2011 foi meu último ano. Então, de 2012 até 2020, foram muitos anos em que a categoria sobreviveu pela força própria que ela tem, pelo esforço das equipes, pelo nome dos pilotos, pela competitividade da categoria, competitividade não pelo nível profissional que os pilotos têm, mas a categoria é a mais competitiva do mundo. Você tem todos os carros dentro do mesmo segundo, você não consegue arriscar quem é que vai vencer a corrida amanhã, entendeu? É uma categoria extraordinária. E ela vinha sofrendo muito, porque esse grupo que comprou, no caso, a Time for Fun, ela não se reinventou e ela achava que ia se tocar por inércia e aí é só crescer e não é assim que funciona. Se você não tiver pessoas qualificadas do meio que estão antenadas no mercado que vão realmente viver aquele negócio, o negócio não funciona. E todos os patrocinadores e investidores foram saindo, saindo, saindo e era incrível ver como é que as equipes conseguiam trabalhar muito melhor do que o próprio evento. As equipes tinham um orçamento maior do que a própria Vicar tinha para fazer o ano inteiro. É inaceitável isso. Uma equipe ter um orçamento maior do que o promotor do evento. É inaceitável. Então, eu vinha, obviamente, acompanhando isso, porque eu era parte interessada no caso de ter uma equipe, cheguei a ter duas equipes, e eu via que o negócio não... Você chegava numa cidade, o pessoal não sabia que ia ter corrida, sabe? Às vezes era uma coisa estranha. Antigamente, você tinha fila de patrocinadores para entrar na categoria, grids de pré-classificação que 10, 12 caras iam embora porque não tinha espaço para correr, não passavam para a classificação. Você não dá para acreditar como tinha sido tão mal trabalhado durante tantos anos esse negócio. A Vicar foi adquirida por um fundo. Para a nossa sorte, o dono desse fundo é um entusiasta pelo automobilismo, é um apaixonado pelo automobilismo, tem um filho correndo na Europa, tem um filho dono de uma equipe, é um cara super bem sucedido em tudo que faz, está usando o seu relacionamento pessoal para trazer as marcas de tecnologia para o evento. Isso que vocês estão vendo hoje ainda não é resultado da nova gestão, eu posso te garantir isso, isso é um puro relacionamento pessoal do novo dono da Stock Car, tá? E a Vicar está tirando, obviamente, proveito, chamou e contratou um CEO que, obviamente, tem conhecimento de automobilismo, gosta, teve na sua história empresas que, empresas que trabalharam dentro da Stock Car, então, entende um pouco de como ela pode proporcionar diferentes benefícios para diferentes segmentos, então, eu acho que ela está num caminho muito, muito bom, tá, Lito? Ela está realmente num caminho para se tornar de novo uma das grandes e eu digo mais, com esse novo modelo de transmissão, ou seja, livre para qualquer plataforma, eu tenho certeza que a popularidade dela, que até então era meio que restrita para território nacional, a gente com certeza pode começar a receber aí interesses de pilotos estrangeiros, de marcas multinacionais e, por que não, de uma internacionalização da categoria, porque eu não acho que a gente devia se restringir unicamente ao Brasil com uma categoria desse porte, até porque, Lito, a gente está muito restrito pelo número de autódromos que o Brasil tem disponível, né, então, vamos levar a Stock Car para todos os autódromos homologados e, se isso se restringe a quatro, cinco ou seis, as demais etapas vão ter que ir para outras localidades e, por que não, um campeonato já indo para sul-americano, a gente vê que muitas empresas que têm operação no Brasil, inclusive o Head, o Marketing, é Latam, entendeu, o Marketing sul-americano, que trabalha a estratégia da marca, então, isso pode até contribuir para que o mercado brasileiro faça um investimento proporcional à atuação da categoria no Brasil e os outros mercados contribuam também com o que diz respeito à participação em mercados do país de cada um. Vicente, puxa, papo delicioso, estreamos aqui em grande estilo, com essa nossa iniciativa de trazer esse mundo dos negócios do marketing, da mídia para o nosso público, que é cabeça de gasolina, então, quero te agradecer muito aqui por esse bate-papo hoje, Vicente, as portas estão sempre abertas para quando você quiser voltar. Obrigado, Cássio e Lito, foi um enorme prazer, assim, o automobilismo é a minha paixão, então, eu tenho um enorme prazer em falar sobre o automobilismo e tentar fomentar que executivos venham a fazer parte desse território, dessa plataforma, porque ela realmente é contagiante, ela tem uma adrenalina envolvida, tem o emocional, e ela com certeza pode proporcionar grandes retornos para os negócios. E olha, Vicente, eu quero te agradecer também e deixar claro que essa é mais uma das suas muitas e importantes contribuições para o nosso automobilismo. Muito obrigado por mim, pelo Cássio, que faz comigo aqui esse canal, e pelo pouco que eu represento do automobilismo brasileiro. Obrigado, obrigado, Lito, vindo de você é uma honra. Lito, 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 Lito.